Sim, quero convidar você mais uma vez para orar comigo, nós vamos, como a gente sempre faz todo domingo, nós vamos clamar a Deus pela iluminação do Espírito Santo, vocês sabem que quando o pregador sobe para pregar, ele não tem capacidade de mudar a tua alma, ele não tem capacidade de poder para mudar teu entendimento, ele não tem poder em si mesmo para produzir conversão, o único que tem esse poder é o Senhor, por isso a gente pede pela iluminação do Espírito, para que a luz do Senhor possa te iluminar, nos iluminar para a gente discernir as Escrituras e experimentar da realidade de Deus em nós, amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça, Pai de amor, Pai querido, Pai amado, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, mais nesse momento, nessa celebração, pedindo, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós, sem a tua iluminação, sem o teu agir em nós, Pai, a gente não vai ser capaz de discernir a tua palavra e principalmente de praticá-la, por isso, Senhor, venha ao nosso encontro, fala aos nossos corações, tem misericórdia da nossa vida e permita que nossos ouvidos estejam preparados para te ouvir, abre os olhos do nosso coração para aprendermos do Senhor, enxergarmos o Senhor falando e agindo como nosso exemplo, que saímos daqui transformados em nome de Cristo Jesus, amém, amém e amém. Aqui é trabalho, quem que é essa frase? Sabe? Murici, Murici Ramalho, segundo maior técnico do mundo, ele só perde para o Tele Santana, Murici Ramalho, aqui é trabalho, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, nós vamos falar sobre trabalho, por isso eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, depois a gente vai para outro texto de Gênesis e depois nós vamos para Romanos, na sequência assim eu vou explicando um pouquinho cada um desses trechos que nós vamos ler para a gente entender o que é trabalho, Gênesis 2, verso 15, a narrativa poética de Gênesis diz para a gente o seguinte, que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, o Senhor Deus pegou esses primeiros humanos ali que estavam no jardim e colocou esse humano para quê? Para cultivar e guardar esse jardim, o que é isso? O que é cultivar? O que é guardar? Que tipo de função é essa que Deus está colocando sobre as mãos desse primeiro homem? Isso aqui é trabalho, trabalho, é o exercício da criatividade, é o exercício do cuidado, é o emprego da força humana, trabalho é isso, é você empregar força humana para transformar transformar a realidade para melhor, se o homem aqui, ele não cultivar e não guardar o jardim, o mato cresce, as coisas vão crescendo, vão se confundindo, vão ficando bagunce, tem que ter o quê? O cuidado, tem que ter o cultivo, tem que ter um jardineiro para que a grama fique bonita, tem que ter um jardineiro para que a árvore seja devidamente podada para que ela possa dar mais fruto, tem que ter um jardineiro para que os animais ou algumas coisas que possam ali corromper a terra, comprometer ali o crescimento adequado da natureza, seja devidamente cuidado, gerido, feito uma manutenção. Então esse primeiro humano aqui, ele é colocado no jardim do Éden para cultivar, para guardar, para proteger, para zelar por aquilo que Deus fez. Deus fez o jardim, Deus fez todas as coisas, Deus fez o humano e colocou e designou, humano, você que está aí, empregue força, empenho para você cultivar e guardar esse jardim. O uso da nossa força para transformar a realidade para melhor, isso é trabalho. Esse ser humano que está aqui, o Adão que está aqui, ele está fazendo isso e está de boa, está sendo agradável, está sendo prazeroso, não está sendo pesado, não está sendo difícil, não está sendo um fardo, está sendo absolutamente prazeroso trabalhar. Só que tem um problema nessa história, a gente vai ver lá em Gênesis 3, 17 a 19, vai pra lá. De dentro, dentro desse jardim havia uma árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, e o humano que estava lá podia comer de todos os frutos, menos dessa árvore. O que aconteceu? Comeu. E aí, o que aconteceu lá no Gênesis 3, 17 a 19? O texto vai dizer pra gente que, finalmente, o Senhor vai declarar a esse humano, a esse homem. Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, olha o que aconteceu. Maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará. O que aconteceu com esse trabalho de cultivo, de proteção, isso que era gostoso, isso que era prazeroso, isso que era leve, isso que tinha até uma certa naturalidade na execução desse tipo de tarefa, isso que estava de maneira harmoniosa, isso que estava sendo feito de uma maneira equilibrada, isso que estava ali debaixo, sabe, das mãos e dos planos de Deus pra essa humanidade. Depois de comer do fruto que não era pra comer, maldita foi a terra. E aquilo que era tranquilo ficou mil vezes mais difícil. Essa terra maldita, por causa desse homem, produziu um ambiente em que com muita dor, com muita dor, com muito pesar, esse homem ia conseguir comer do fruto que a terra iria produzir. Porque a terra agora, ela ia aborotar o quê? Espinhos, ervas daninhas, aquilo que talvez, né, quem sabe a gente aqui imaginando, a gente não tem os detalhes e o texto também não pensa isso, não fala isso. Quem sabe aquele trabalho que seria um trabalho estético, de deixar a terra bonita, o jardim bonito. Agora não é só uma questão estética, não é só uma questão de beleza, é uma questão de problema mesmo, porque a erva daninha vai prejudicar tudo. Essa erva daninha, né, esses espinhos vão brotar e vão dificultar o trabalho desse homem. Então agora, aquilo que era fácil e prazeroso, virou uma coisa dolorida. E o texto continua dizendo que com o suor do rosto, suor do rosto, você comerá o seu pão. Esse suor aqui, né, trazendo uma ideia não somente do esforço físico, mas de um cansaço. Um cansaço. E eu imagino que você, olhando essa descrição, talvez você olhe pra sua própria vida, pro seu próprio trabalho e você se lembre do suor do teu rosto durante a semana. O cansaço que você fica. O cansaço mental. A dificuldade. A dor. Que eu e você, muitas vezes, nos nossos trabalhos, a gente tem pra conseguir. Né, claro que a maioria daqui não é agricultor que tira a comida da terra. Mas a dor, o esforço, o suor que você faz durante toda a semana ali nas suas 40 horas de trabalho, talvez semanais, ou muito mais do que isso, pra você ser capaz de chegar no final do mês e pagar seus boletinhos. suor, cansado, cansado, dor. Então, trabalho, o que era uma bênção, o que era uma coisa equilibrada, harmoniosa, se tornou, nesse momento aqui, nesse texto, a partir daqui, maldição. Dor, dificuldade, suor. Mas, vamos pra segunda aos Coríntios, eu falei romanos, mas é segunda aos Coríntios 5, 18 e 19. Vamos ver o que aconteceu depois dessa maldição. Segunda Coríntios 5, 18 a 19. O apóstolo Paulo, escrevendo pra igreja, vai dizer o seguinte. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Tudo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, diante dessa maldição que impactou toda a nossa maneira de enxergar o trabalho e tantas outras áreas da nossa vida, em um dado momento dessa história da salvação, Então, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, reconciliou o mundo. O Senhor Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Em outras palavras, aquilo que estava desorganizado, aquilo que não tinha harmonia, aquilo que não fazia sentido, aquilo que era maldito, passou a ser o quê? Reconfigurado pelo poder de Deus, manifesto na pessoa de Cristo. E o mundo, e tudo aquilo que envolve o mundo, a vida humana, passou a ser reconciliado. Refeito de uma maneira harmoniosa. E isso envolve o quê? O trabalho. Não é possível viver a vida em Cristo Jesus e permanecer encarando o trabalho como maldição. Não é possível viver em Cristo Jesus, este em quem Deus está reconciliando o mundo. E nós vivermos uma vida debaixo dessa maldição de Adão, de que a gente vai trabalhar com dor, a gente vai trabalhar com suor, e vai ser uma tormenta o nosso dia a dia de trabalho. Porque trabalho a partir dessa perspectiva cristã e dessa restauração, dessa reconciliação que existe em Deus, o trabalho passa a ter o seu prazer restaurado. Restaurado em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Aqui é trabalho. Que trabalho? É um trabalho restaurado porque Deus em Cristo Jesus reconciliou o mundo. Se Deus em Cristo Jesus reconciliou o mundo consigo mesmo, como que tem que ser o nosso dia a dia, a nossa vida de trabalho? Trabalho lá na sua empresa. Lá na sua empresa, que você é funcionário, é CLT, ou você é um PJ, prestador de serviço, ou você é um profissional autônomo. O que você faz para viver? O que você faz para obter recurso, para pagar seus boletos? O que você faz da sua vida para poder obter recurso? Para você ter a sua casa, fazer a manutenção da sua casa, para você ter as suas coisas, para você caminhar e viver a vida. É sobre isso que a gente precisa entender e ressignificar a partir desse Deus que em Cristo Jesus está reconciliando tudo. Porque não é admissível que você, que se diz crente, que se diz discípulo de Jesus, que se diz alguém que está em Deus, que vive em Deus, que é de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, viver a vida de trabalho como uma maldição. Não é possível isso. Portanto, não sendo possível, eu quero te dar aqui três percepções de trabalho que eu acho que vão te ajudar a discernir e a entender melhor isso que é você disponibilizar a sua força, seja mental, seja física, para transformar a realidade em algo melhor. Primeiro lugar, irmão e irmã, você precisa amar trabalhar. Você tem que ser tipo o Muricy, aqui é trabalho. Falar isso com a boca cheia, com vontade. Você tem que gostar de trabalhar. E às vezes eu falo, né, às vezes para muitos dos meus alunos, que tem sempre esse dilema quando você vai estudar teologia, né. Às vezes o aluno pergunta, lá no primeiro ano de seminário, né, já ouvi essa pergunta muitas vezes. Tem que ler muito? Aí eu já chego de cara, assim, já para dar um choque no sujeito. Meu amigo, você vai ter que ler a vida inteira. A vida inteira. Nunca você vai parar de ler. Se você quer ser teólogo, se você quer estudar teologia, se você quer ser pastor, quer ser pastora, quer ser ministro religioso, você tem que estudar a vida inteira. Nunca para. Nunca acaba. Que é trabalho. Falo para ele. Porque às vezes as pessoas, elas acham isso, que o trabalho, sabe, é uma coisa dolorosa, está vivendo debaixo da maldição. E não pode ser assim, meu irmão e minha irmã. O trabalho tem que ser algo que a gente ama. Ama. Aí você me fala assim, puxa, pastor, é que você não sabe, mas eu não faço o que eu gosto. Eu entendo você. Muitos de nós vamos fazer coisas que a gente não gosta. Nem todo mundo vai ter o privilégio de fazer aquilo que ama. No sentido do ideal. Meu pai mesmo, eu pergunto para ele, já perguntei algumas vezes, falei, pai, por que você fez matemática? O cara fez matemática. Nunca foi professor de matemática, mas ele fez matemática. Por quê? Eu era bom de matemática na escola, e eu tinha que escolher uma faculdade, e eu falei, vou fazer matemática. E fez matemática. Nunca trabalhou com isso, nunca deu aula com isso, é muito bom em matemática mesmo, mas foi para outra carreira, outro caminho. Então, nem sempre a gente vai ter o privilégio, ou mesmo descobrir e entender exatamente aquilo que a gente ama. Num sentido mais existencial e mais profundo. Nem sempre isso vai acontecer. E às vezes vai acontecer. E mesmo quando acontecer, e você fizer da sua vida, do teu trabalho, o que você ama, dentro desse trabalho que você ama, você vai ter que fazer coisa que você não gosta. Vai ter que fazer coisa que você não gosta. Eu como pastor de igreja local, eu não só penso no sermão. Eu não estou pensando só em teologia. Tem que gerir, tem que conversar, fiz reunião com o Claudomir essa semana para discutir. É obra. Obra. Gente, um cara que não presta para fazer uma obra sou eu. Se a Aline fala assim, André, conserta não sei o quê. Eu falo, vixi. Eu ligo para o Edson. Eu falo, Edson, me ajuda aqui, meu. Isso aqui. Minha régua é muito baixinha. Então, fazer o que gosta, o que não gosta, envolve sempre você fazer coisas e lidar com coisas que vão te desafiar. E vão fazer você sair da zona de conforto. Mas o ponto chave é que independente da gente fazer aquilo que a gente ama, realizar o nosso sonho, o teu trabalho precisa ser visto por você com amor. Como algo precioso, com carinho, com dedicação. Porque você é filho de Deus. Você é filha de um Deus que reconciliou o mundo em Cristo, Jesus. Você não é filho de Adão. Você não é filho da maldição. Você não é filho desse que fez com que a terra fosse maldita. Você não é filho desse que fez com que a terra fosse maldita e com muita dor a gente conseguisse obter o fruto. Você não é filho de Adão desse que fez com que o trabalho fosse algo penoso, dolorido, suor. Não, nós somos filhos de Deus. E em Cristo Jesus, Deus reconciliou o mundo. E você quando é afetado por esse Deus, tocado pelo Espírito Santo, toda a sua vida passa a ser reconfigurada. E o teu trabalho, a maneira de enxergar o trabalho muda. Então o trabalho não pode ser esse negócio penoso, muito pelo contrário. E eu queria te incentivar, meu irmão e minha irmã, independente do que você faz. Faça com dedicação. Faça com empenho. Se dedique, se coloque lá de corpo e alma. Eu já trabalhei no mercado corporativo, eu me lembro de estar na minha equipe assim. Aí tinha gente que chegava no trabalho, botava o foninho de ouvido e ficava vendo o videozinho da internet. Que isso, gente? Que isso? Se você é alguém que é servo de Deus, tem como Jesus o seu parâmetro, você tem que ter dedicação, empenho, compromisso com o seu trabalho. Seja lá qual for. Ética. Ética. Trabalhar de uma maneira adequada. Você não pode ser aquele que fica falando mal do chefe para os outros, no lugar do cafezinho lá. Você não pode ser aquele que envenena a equipe de trabalho. Você não pode ser essa pessoa que quer puxar o tapete dos outros. Você não pode ser a pessoa, sabe, que entra nas tramóias possíveis, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente dos mais variados tipos de trabalho possíveis. Ética. Dedicação. Cooperação. O que você faz sozinho nessa vida? Nada. Nada. Tudo na vida a gente precisa de alguém. E no seu trabalho não vai ser diferente. Para você alcançar seus objetivos, fazer as suas entregas, conseguir alcançar... Você precisa de gente, você precisa de ajuda. Coopere com os outros. Ajude aos outros. Eu olho para a minha vida profissional, assim, eu faço um retrospecto e eu percebo como Deus foi maravilhoso para comigo. Não teve um lugar por qual eu passei que não teve lá um abençoado que falou assim, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Coisa bonita. Eu acho que eu não retribuí isso, talvez, às pessoas que eu pude ajudar. Não sei se eu ajudei tão bem quanto eu fui ajudado. Mas eu estou dizendo para você e para mim mesmo nessa noite, ajude quem está do seu lado. Coopere. Seja resiliente também. Nem tudo no trabalho é um mar de rosas. Nem tudo no trabalho é tranquilo, é fácil. Tem dificuldade, tem coisa difícil, tem mudança. Às vezes seu chefe muda. Você gostava, se dava bem com o chefe, seu chefe troca, chega outro chefe. Aí esse chefe é terrível. Você tem que... Jogo de cintura. Você tem que ser resiliente. Tem que se adaptar. Tem que reconquistar aquela confiança. Faz parte. Mas se dedique, se empenhe. Não caia na tentação do, sabe, do murmúrio. Fica que nem lá os israelitas, né? Os hebreus. Ai, aqui no deserto está difícil. Quero voltar lá para o Egito. As cebolas deles eram melhores. A gente está aqui comendo esse maná. Está tudo difícil, está tudo chato. Só murmura, murmura. Reclama, reclama, reclama. Não dá, gente. Não dá. Não pode ser assim, não. Resiliência. Trabalho em grupo. Enfim. Gentileza. Acolhimento. Visão de dono. Tem tanta coisa que dá para falar sobre trabalho importante aqui para dividir com vocês. Mas eu queria, de uma maneira muito, muito categórica, dizer para vocês que não importa o seu emprego. Não importa a sua função. Não importa o seu cargo. Você é filho de um Deus que reconciliou o mundo em Cristo Jesus. Seja uma referência nesse trabalho. Tanto faz. Qual o trabalho? Tanto faz. Seja uma referência. Seja um exemplo de bom profissional. Que as pessoas possam enxergar em você. Alguém sabe? Digno. Alguém assim que, puxa, eu posso me espelhar. Eu posso me aproximar desse que vai dar bom. Porque para a gente crescer profissionalmente na vida, independente da área, o sucesso depende muitas vezes de você estar na hora certa e no lugar certo. Só que para você desfrutar dessa hora certa, desse lugar certo, você tem que ser esse exemplo aqui. Você tem que ter essa dedicação aqui. Porque se você já tentou passar a perna num chefe teu, você pode ter certeza que todos os outros chefes do mundo que você está atuando, sabe que você puxa a perna de chefe, puxa o tapete de chefe. Sabe quanto você vai ser promovido na vida? Nunca. Sabe quanto você vai crescer? Nunca. Se você só reclama, se você não tem dedicação, não tem compromisso, se você é ser murmurador, se você não encara o trabalho com amor, com paixão, se dedica, arregaça a manga, trabalha, se empenha, chega no horário, sabe, faz tudo certinho, bonitinho, faz o mínimo e tenta fazer o extra, sendo proativo, o trem da oportunidade vai passar e você não vai conseguir entrar nele. E aí depois você vai ficar, puxa vida, é o diabo, não é o diabo, não é o satanássico, é você. É você. Então, irmão, irmã, ame o teu trabalho. Ame o teu trabalho. Valorize o teu trabalho. Cada detalhe, cada começo, não importa se você está começando, se você está lá na frente, já na sua carreira, valorize, ame, porque Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e você é filho desse Deus. Portanto, o teu trabalho, ele tem que ser revisto por você e você tem que ter amor por ele. Amém? Eu espero que você acorde amanhã lembrando do Muricy Ramalha, que é trabalho, vontade e ir para cima durante a sua semana e desempenhar, produzir, fazer e com alegria, com satisfação, com amor, com dedicação. Agora, esse Deus que reconciliou o mundo em Cristo Jesus, esse mundo reconciliado ainda ele não está vivendo e desfrutando da plenitude. Nesse mundo, nós temos aflições terríveis. Então, a segunda coisa que eu quero te dizer, você que tem trabalhado, se dedicado nas diversas áreas, não se permita ser abusado no seu trabalho. Não se permita ser abusado no seu trabalho. Resiliência, saber se adaptar, saber lidar com situações difíceis e complicadas tem limite, tem limite e tem coisa que você não pode topar. Eu me lembro uma vez que eu preparei uma apresentação de PowerPoint para o chefe do meu chefe, era uma coisa muito importante na época. Aí ele viu lá, um menino novo, falou, esse cara deve ser criativo, deve saber mexer com PowerPoint, eu quero abalar na minha apresentação que eu vou fazer lá para os meus diretores. Aí me chamou, André, é aqui na minha mesa. Me ligaram lá, aí meu chefe falou, ó, o fulano está te chamando. Eu falei, tá nóis, o que aconteceu? Aí eu fui lá, sentei na mesa dele, me mostrou o que ele queria e tal. Falei, beleza, tal. Fui lá, preparei. Eu vou contar para vocês essa história que é engraçada. Lá embaixo, assim, na apresentação de PowerPoint, não sei se você está visualizando comigo, tinha uns quadradinhos. Conforme o slide passava, os quadradinhos iam mudando de cor para mostrar o momento que o slide estava, que a apresentação estava. E aí ele foi pedindo tanta mudança, 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 e aumenta o slide, diminui o slide. No final das contas, a última versão da apresentação estava com todas as mudanças, mas eu não revio os quadradinhos. Então ele chegava lá no primeiro slide e estava com o quadradinho certo. No segundo já estava com três, quatro. Aí o outro voltava para dois. Meu, confusão. Beleza. Errei, né? Errei. Moleque, estava ali, desatento, passou. O cara fez a apresentação para a chefia dele. Ele voltou. Era um salão grande. Aí tinha a bancada lá de vários gerentes. Aí tinha o meu gerente e tinha todo mundo que trabalhava na equipe. O cara veio, assim, bufando. Salão inteiro. Ele chegou na baia, assim, umas duas baias de distância, gritando. Aos berros. Você me ferrou. Gritando comigo. Gente do céu. Imagina, você está começando ali na área, de repente, você tem uma oportunidade de fazer um negócio diferente. O cara berrando. Me humilhou na frente de todo mundo. Aí na hora que ele saiu, eu virei para o meu chefe e falei, cara, e aí? Eu vou ser demitido. O que aconteceu? Não, fica tranquilo. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Sim. Preciso pagar meus boletos, né? Aí você tem jogo de cintura, resiliência. Eu acho que hoje em dia isso não caberia. Hoje em dia, uma atitude dessa não caberia em nenhuma corporação, em nenhum ambiente de trabalho. E graças a Deus por isso. Mas mesmo não cabendo, esse tipo de situação ainda acontece. Esse tipo de situação ainda acontece. Gente sendo humilhada publicamente. Sendo xingada publicamente. Ele não poderia ter chegado para mim. André, vem aqui na minha sala. André, poxa, eu te pedi. Você não prestou atenção nisso, cara. Deu ruim lá. Puxado a minha orelha. No privado. Eu ia levar aquela lição. Ia remoer. Na próxima ia acertar. Não precisava me expor. Mas tem pessoas que permanecem, hoje em dia, sendo expostas. A situações humilhantes dentro do ambiente profissional. Tem gente que sofre assédio moral. Dentro do ambiente profissional. É assediado moralmente. Tem chefes que abusam, muitas vezes, das suas profissionais, das suas funcionárias. Fazem brincadeiras inoportunas. Brincam com o corpo dos outros. Tem gente que é abusada no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E hoje, graças a Deus, existem canais, existem caminhos para você lidar com isso. E eu queria aqui, em nome de Jesus, te incentivar a não se permitir ser abusado no ambiente profissional. Você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você não deve passar e se submeter a humilhações. Você não deve se submeter a esse tipo de assédio. Procure os seus direitos. Procure os seus direitos. Porque Deus, em Cristo, está reconciliando o mundo, inclusive o ambiente profissional. E, portanto, não se permita se colocar nesse lugar de humilhado. Não se permita passar por isso. E quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo um Deus que toma partido de quem? Toma partido daquele que abusa ou daquele que é abusado? Do abusado. Toma partido de quem? Do escravo ou do faraó? Do escravo. Eu creio nesse Deus. Esse Deus é o Deus revelado nas Escrituras. Portanto, eu, enquanto pastor, sempre vou instruir. Espero que você também sempre entenda e tenha isso claro no seu coração. Eu sempre ficarei do lado daquele que é o oprimido. Nunca ficarei do lado daquele que é o opressor no ambiente profissional. Eu sempre ficarei do lado daquele que está sofrendo. Eu nunca ficarei do lado dos faraós. E eu queria te encorajar a também tomar partido nessa história. E, principalmente, se você é o escravizado, se você é o abusado, se você é o oprimido dentro do ambiente profissional, não permita isso. Procure seus direitos, procure os caminhos e tem caminhos para você solucionar isso. Porque isso não é digno. Isso não é adequado. E eu queria aproveitar esse momento, inclusive, para te incentivar. Porque, quem sabe, você, na sua empresa, no seu lugar profissional, você progrediu na vida. Você recebeu promoções. Você não é mais aquele que está, sabe, sujeito a inúmeros chefes. Às vezes, você é um desses chefes. E você é filho desse Deus que, em Cristo, Jesus reconciliou o mundo consigo. E é você que precisa ser esse instrumento de luz no seu ambiente de trabalho. Trabalhe em favor dos seus profissionais. Trabalhe em favor da qualidade de vida das pessoas que você chefia. Trabalhe em favor de qualidade no ambiente profissional daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Não faça isso porque a empresa está te obrigando. Tem os tais dos ESGs aí, se eu não me engano. Que estão ajudando as empresas a fazerem uma coisa boa. Graças a Deus por isso, por essas legislações que forçam as empresas a trabalharem de uma maneira mais harmônica. Mas você, enquanto discípulo de Jesus, você não precisa disso, não. Você não precisa de lei para saber que você precisa tratar o seu profissional com dignidade. Você não precisa de lei para tratar o seu funcionário como uma pessoa, como um ser humano. Você não precisa de lei para saber que você não pode tratar de maneira desigual as pessoas no seu ambiente profissional. Você não precisa de lei. Porque você é do Evangelho. Porque você é de Jesus. Porque você tem o nosso mestre como discípulo. Eu oro a Deus para que você possa ser sal da terra, luz do mundo. E transformar o ambiente profissional em que você atua. Para ser um ambiente mais harmonioso. Bem diferente dessa maldição que se tornou trabalho por conta do pecado de Adão. Por fim, meu irmão e minha irmã, eu queria, nesse terceiro ponto, te dizer o seguinte. A vida é maior do que o trabalho. A vida é maior do que o trabalho. A vida não é só trabalho. A vida não é só dinheiro. A vida não é só pagar boleto. A vida não é somente essa busca frenética por uma felicidade que está lá. Eu tenho que trabalhar, 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 porque tem as férias que vão chegar. Eu tenho que trabalhar, 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 porque tem aquilo que eu quero comprar. Eu tenho que trabalhar, trabalhar, porque aquilo que vai chegar tem que acontecer. Porque o meu sonho tem que se realizar. Não. Cuidado com essa lógica. Porque se você achar que a felicidade, que o sentido da vida, que o propósito da existência está somente lá e você vai trabalhar para poder obter o que está lá. É muito provável que você trabalhe a vida inteira. E não tenha o seu coração saciado. A vida, meu irmão e minha irmã, a vida é agora, a vida é um instante, a vida está passando. A vida está se esvaindo. E se você achar que a vida é só trabalhar, você vai perder a vida em nome do trabalho. O que eu quero te ensinar com isso? O que eu quero te ensinar com isso? Eu quero que você perceba, entenda, que faz parte dessa vida o descanso. O descanso. Aproveite o seu tempo de descanso, meu irmão e minha irmã. Aproveite o seu tempo de ócio. Separe tempo na sua semana para você não fazer nada. Separe tempo na sua semana para... E eu vou falar para vocês aqui. Olha, eu estou falando para vocês uma coisa que eu preciso viver. Eu preciso viver. Porque é difícil parar. É difícil desligar. É difícil desconectar desse negócio aqui. É dificílimo. Porque a gente vai sendo absorvido pelas engrenagens, pelos trabalhos, pelas coisas que a gente tem para fazer. E sempre tem o que fazer. Sempre tem o que produzir. Sempre tem. Mas você precisa entender que a vida é maior do que o trabalho. Descanse, meu irmão. O ócio não é pecado. Só existe produtividade. Só existe criatividade. Porque justamente existe o quê? A inatividade. Se não tiver a inatividade, a gente não tem como produzir, ser criativo naquilo que a gente faz. Valorize o seu tempo de inatividade. Vá pescar. Vá pescar. Vá passear. Vá dormir. Vá descansar. Separa tempo para não fazer nada. Arranca o relógio. Arranca o celular. Desliga o WhatsApp. E fica de boa brincando com a Liz, brincando com o seu filho, brincando com a sua filha. Desliga tudo e vai ter um tempo em família sem horário para acabar. Vai para uma festa de aniversário sem horário para terminar. Vai comemorar. Vai descansar, meu irmão e minha irmã. Porque a vida, ela foi feita para ser vivida, para ser desfrutada. Então, cuidado com essa coisa do vício no trabalho. Não seja viciado em trabalho, porque a vida não se resume só ao seu trabalho. Eu sei que você passa um tempo considerável no seu trabalho. Como eu disse, 40 horas, às vezes 50 horas semanais, até mais. Mas isso pode tomar um rumo complicado. Faça uma gestão melhor do seu tempo. Para você poder desfrutar dessa vida que Deus tem para você. Queria te incentivar também a outra coisa fundamental nesse mesmo ponto. Não trabalhe por dinheiro. Não trabalhe por dinheiro. Dinheiro, meu irmão e minha irmã, é consequência. É consequência. Se o dinheiro for o seu foco, não necessariamente o dinheiro que você vai obter vai satisfazer as suas necessidades. E vai suprir as suas carências. E vai suprir a tua felicidade. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Tem gente muito feliz, muito realizada, muito plena em Deus, ganhando pouquinho. Mas consegue gerir a vida de tal modo que a vida tem sentido, que a vida está harmoniosa, que a vida está equilibrada. Tem tempo para o descanso, tem tempo para a alegria. E tem gente ganhando fortunas. Fortunas. E a esposa está com câncer. E o marido não tem tempo para acompanhar ela no médico. Em nome do dinheiro. Em nome do sucesso. Em nome das posses. Da manutenção dos impérios que são criados. Portanto, não trabalhe pelo dinheiro. E lembre-se, a vida é maior do que o trabalho. Eclesiastes 8,15. Abre comigo lá. Um texto que eu preguei no dia 1º de janeiro. Aqui na IBQ. Vale a pena revisitar essa leitura. Eclesiastes 8,15. O sábio diz o seguinte. Por isso, recomendo que se desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Você tem que ter olhos para discernir esse texto aqui. Para compreender o que Deus está nos dizendo nessa noite. Eu oro a Deus para que o Espírito abra os olhos do teu coração para você discernir isso aqui. Você vai trabalhar. Você vai amar o seu trabalho. Você vai se dedicar. Você, obviamente, não vai se expor a situações ruins. E caso aconteça, você vai procurar os seus direitos. Porque você não vai se submeter a humilhação e abusos e assédios. Entretanto, meu irmão e minha irmã, você tem que se lembrar que a vida é maior do que o trabalho. O seu trabalho vai te possibilitar comer, beber e se alegrar. O que significa isso? O que você pode colocar no lugar de comida, bebida e alegria? É como eu estou dizendo para você. Isso aqui é o ócio. Isso aqui é o descanso. Isso aqui é o desfrutar da vida e da existência. Isso aqui é ficar parado olhando para o céu e vendo as estrelas. Isso aqui é ficar olhando nuvem para o alto e vendo os desenhinhos que elas formam. Isso aqui é ir pescar. Isso aqui é ter tempo para brincar. Isso aqui é o lúdico. É o lúdico da vida. Você tem que brincar a vida. Meu irmão e minha irmã. Ah, puxa, eu sou adulto. Adulto? Você parou de brincar a vida? Que vida chata. A vida boa, a vida plena em Deus é uma vida em que a gente se diverte, em que a gente sorri, em que a gente se alegra, em que a gente brinca a existência, em que a gente deita na grama, em que a gente planta uma árvore, em momentos em que a gente lê um livro. E não é ler um livro porque você vai falar alguma coisa sobre o livro. É ler por ler. Você sabe que parte significativa do meu trabalho é ler, como eu falei no começo. Mas eu tenho alguns livros. Esses eu não trago para cá. Esses eu deixo uns cantinhos na minha casa. Em alguns momentos eu pego aqueles livros, que não é de teologia. É livro de literatura. São histórias. Eu pego aqueles livros, eu não uso caneta para anotar nada. Porque eu só quero desfrutar. Eu só quero ler. Eu só quero me alegrar com a beleza daquela história. Ali não é trabalho. Ali não é produtividade. Ali é ócio. Ali é descanso. Descanso para a alma. Descanso para a mente. Descanso para o coração. Nós precisamos desse tipo de coisa na nossa vida. Para que a nossa vida possa ter sentido. O sentido da vida não passa somente pelo trabalho. Passa principalmente pelo momento em que a gente pode descansar depois desse duro dia de trabalho. Chegar na nossa casa. Ir para a cozinha. Brincar de fazer comida. Que a gente possa chegar na nossa casa. Desfrutar da alegria, da presença daqueles que a gente ama. Chegar no final de semana, ligar para os nossos amigos e falar, vamos comer uma pizza junto. Isso, gente. Isso significa viver e desfrutar adequadamente do trabalho. Porque se é só trabalho o tempo inteiro, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Porque Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. E isso envolve também a nossa vida profissional. Irmão, irmã. Ressignifique a tua vida profissional. Ressignifique o teu trabalho. Não é cabível que o trabalho se torne para a sua vida e para a sua existência uma tormenta. Não é admissível que o trabalho se torne um peso para você. Não é admissível que o trabalho se torne uma maldição na sua vida. Não é adequado para aqueles que vivem em Cristo Jesus, nesse que Deus reconciliou o mundo consigo. Que o trabalho seja um lugar só de suor, só de dor, só de peso. Não. Que o Espírito Santo, nessa noite, te dê olhos para enxergar o trabalho de uma outra forma. Com uma outra ótica. Com uma nova lente. Para que você desempenhe a sua vida profissional. Seja lá em qual área for. Com toda essa paixão. Com toda essa entrega. Se resguardando da sua dignidade. E desfrutando do sagrado momento de descanso. É isso que eu oro. E peço a Deus, em nome de Jesus, pela sua vida. Queria te convidar a curvar a sua cabeça nesse instante. E te dar oportunidade, nessa noite, de você consagrar o teu trabalho a Deus. Se você deseja consagrar ou reconsagrar, a partir dessa mensagem, o teu trabalho a Deus. Eu queria te pedir para ficar em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você. Em pé no seu lugar, se você quer consagrar o teu trabalho a Deus. O esforço do teu braço. O esforço da tua mente. A energia que você dispõe para transformar realidades em coisas melhores. E nessa noite você possa consagrar o teu trabalho ao Senhor. A força das tuas mãos a Deus. Seja lá qual área for. Quero orar por você. Pai, obrigado por cada um desses irmãos e irmãs. Que estão nessa noite desejosos de colocar diante de ti. Seus empregos, suas profissões, suas atividades. Seja em trabalhos CLTs, em trabalhos autônomos. Prestadores de serviço. Gente que trabalha em empresa. Gente que trabalha na rua. Gente que trabalha no comércio. Gente que está se esforçando, se dedicando. Mas que muitas vezes, pai, não está encontrando sentido. Não está vivendo quase que debaixo de uma maldição. De uma terra que foi maldita. Cujo fruto é difícil de obter. Somente obtido com muita dor. Com muito suor. Pai amado. Que teu Espírito faça uma obra na vida desses queridos. Nessa noite. Que teu Espírito Santo. Possa abrir os olhos do coração de cada um desses irmãos e irmãs. Para eles ressignificarem os seus trabalhos. A partir da ótica desse Deus que reconciliou o mundo em Cristo Jesus. Que amanhã. Ou durante a semana quando essa jornada de trabalho começar. Que ela não seja mais a mesma. Que não haja mais o peso da maldição. Mas haja sobre cada um desses queridos. A tua graça. A tua misericórdia. O teu amor. E o poder do teu Espírito Santo. Os conduzindo. Em cada uma dessas atividades. Que ao começar em cada jornada de trabalho. Eles possam. Se lembrar dessa noite. Desse instante. Desse momento. Em que eles consagraram ao Senhor. Todo esforço de suas mãos. Todo trabalho criativo de suas mentes. E que eles possam ali desempenhar suas funções. Com muita paixão. Com muito amor. Com muita ética. Com muito empenho. Se tornando profissionais de referência. Gente confiável. Gente do bem. Gente de Deus. Proteja os Pai. De todo abuso. Proteja o Senhor. De todo assédio. Proteja o Senhor. De todo tipo de humilhação. E que o Senhor lhes dê força. Lhes dê coragem. Para que eles encontrem os caminhos adequados. Para lidarem com isso. Derrama sabedoria sobre o teu povo. Sabedoria Senhor. Para que eles possam desempenhar cada uma das suas funções. Com toda a dignidade que todo ser humano merece. Porque todos nós somos tua imagem e tua semelhança. E por fim eu peço. Para que eles possam ouvir a tua voz. Ouvir a voz da tua sabedoria. E aprender nessa noite. Que a vida não é só trabalho. Por isso encha os Pai. De alegria. Que eles voltem. Para suas casas. Depois de cada dia difícil e duro de trabalho. Alegres. Preparados. Para chegarem em portos seguros. Para sorrirem. Para se divertirem. Para lerem. Para se contentarem. Para comerem. Beberem e se alegrar. E aproveitar a vida que o Senhor deu para cada um deles. Para cada um de nós. Que eles possam desfrutar o instante. Que não sejam pessoas. Com sede de dinheiro. Mas pessoas. Capazes. De desfrutar da alegria. Que o Senhor. Tem dado para cada um deles. Em cada um dos contextos. Em que cada um está. Que eles possam. Cuchilar. Dormir. Pescar. Brincar a vida. E viver a vida na leveza do teu evangelho. Porque a vida não é só. Trabalho. A vida é muito maior do que isso. Como a gente aprende contigo. Pai. Oh Pai amado. Que a tua graça. Tua bondade. Teu amor. A unção do teu espírito. Seja sobre a vida desses queridos. E os conduza. E os conduza. Uma vida. De trabalho. Uma jornada profissional. Vibrante. Alegre. Equilibrada. Harmoniosa. E distante. E distante. De todo tipo de maldição. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Meu irmão e minha irmã.